Gente, agora vamos abrir. Olha, ele tá abrindo dele. Olha o que aconteceu, gente. Só saiu. Olha, vai. Eu vou usar uma tática. É só bater com força pra trás. Eu sei. Abriu. Agora é só puxar. Aê, abri. Agora mostra. Olha, bem bonitinho. Agora, agora, agora. Vou abrir o seu céu. Ah, o ar é mó bonitinho e pesadinho, hein? Ah, gente. Vou abrir o seu céu? Agora vou abrir o seu céu. Peraí, só tem uma mão. Não, pega aqui. Coloca aí. Não, aí agora. Gente, ó. Eu vou abrir. Vai se enrolar de novo. Eu sei isso aqui. Aconteceu a mesma história. É, a mesma história isso daqui, gente. Não consegue abrir. Meu Deus. Eu ainda abri rápido. Aê. Ó. Olha, vai ser bem bonitinho. Olha, gente. Eu vou te mostrar aqui. E aqui, ó. Ele tá filmando ao mesmo tempo. É. Fica difícil, ó. Olha, bonitinho. Agora deixa os dois juntos aqui, ó. Peraí. Uau, linda. Deixa deitadinho primeiro pra mostrar os dois. Agora em pézinho. Agora deixa um pouquinho mais pra trás, gente. Fabe de chegar na casa do meu. Olha aqui. Ó. Olha. E eu também tenho um garfinho. Só que ele já tá aberto. Peraí. Deixa eu pegar o meu garfinho. É. É o meu primeiro lequinho. Eu nem sabia. O garfinho. Ó, deixa eu mostrar o garfinho dele. Ó. Pera. Peraí. Peraí. O cara tá encostando. Deixa um pouquinho mais. Pera, pera. Onde tá a câmera? Pera. Aqui, ó. Aê. Entendeu? Ó. Peraí. Agora que eu vi com os dois que eu tenho, é fundo azul. É. O meu é fundo laranja por causa do meu é dos incríveis, gente. O dos incríveis é o laranja. Vou botar aqui. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Finalizou meu amigo. E se inscreve no canal, e se inscreve no sininho. Eu fui. Tchau. Até a próxima. E de nada, essa perna é quebrada, tá? Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Deixa o like. Se inscreve. Esse foi o final. Até a próxima. Falou. Outro tempo eu vou abrir outro boneco. Falou. Fui, galera. Dá tchau, Zezé.